Música Comunidade afetada do Rússi Inundação em município de Kovalima se dá o próximo apoio do Rússi Governo. Comunidade Aldeia Loro, Holou, Suco Suai Loro, posto administrativo Suai Vila, afetada da inundação e da semana cotuc, mas se dá o que apoio do Rússi Governo. Lá os dedos são necessidades básicas mas atendimento saúde balabaric, inclui feric, siramos lá ixar. A luta do Rússi 보�ão não se dá o que apoio dos pratos, mas a gente vai ter o que apoio do Rússi Governo não está totalmente abençado. A piratação de nós estávamos em todos os pratos, mas os um apoio do Rússi Governo ao Música e os seus fundos, a gente vai ter o seu joel. Temos que a gente pode ter o seu joel, mas também, a gente pode ter o seu joel. Virgilio Smith, representante líderes nasional Kaira Lasanana Guzmão, que é o líderes nasional Kaira Lasanana Guzmão, mas que o serviço de Rai Lior, que é a orientação da equipe que apoia a comunidade afetada. Inundação deve acontecer no luno, fulano junho, liubá, extra a comunidade estirne uma, no todos. Jimmy Fernandes, Juvelda Costa, XMN.